Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir